Os peões vão competir em um circuito de mini-golf. Eles devem passar por três etapas diferentes, acertando as bolinhas nos buracos. Quem abrir a porteira na última etapa, acertando o buraco número 4, leva o lampião do poder. Muito bem, peões. Bem-vindos mais uma vez ao nosso play. Confirmem pra mim, vocês sortearam a ordem e cores que vocês vão jogar, certo? Muito bem, ótimo. Hoje o nosso play rural tá todo trabalhado no mini-golf. Vocês viram? Já jogaram mini-golf? Eu não. Pelé não, não? Não. É gostoso, vocês não vão querer parar de jogar. São três etapas, tá? Temos a rampa, o pinball e a porteira. E vocês sempre vão jogar de maneira intercalada, beleza? Os três ao mesmo tempo. Bom, na rampa vocês vão ter que acertar três bolinhas no buraco, sempre começando em cima da rampa. Bateu a tacada, escorrega e continua de onde parou a bolinha, certo? Certo. Acertou, sobe de novo, repete até acertar três. Só aí é que passa pra próxima etapa. E se vocês jogarem a bolinha pra fora da área demarcada, aí sim, tem que recomeçar lá de cima. É isso. Beleza? Beleza. Pronto, etapa dois, é o pinball. Vocês têm que acertar duas bolinhas na caixinha transparente pra passar pra próxima etapa. Também não tem erro, é auto-explicativa, né? E obrigatoriamente, antes da tacada, tem que posicionar a bolinha em uma das três marcações, ok? Ok. Vamos lá? E a última etapa é a porteira, gente. É a missão mais simples, só que não, tá? É colocar a bolinha no buraco certo. Dos seis buracos que estão aí, apenas um dá acesso ao nosso Lampião do Poder. Inclusive, o pessoal de casa já sabe qual é esse buraco e eu também. Então, boa sorte pra vocês, tá? É importante, nessa etapa, vocês têm direito a duas tacadas seguidas por bolinha. Entendido? Ou seja, deu a primeira tacada, pode se aproximar da bolinha e tentar novamente. Mas se errar o buraco na segunda tacada, volta pra área demarcada. E se a bola de golfe parar do lado de lado da porteira, também volta da área demarcada. Quer dizer, do lado de cada porteira. Certo? Certo. Vocês estão preparados? Bora, preparados! Ah, agora senti firmeza. Então, vamos com tudo. Vamos lá. Boa sorte pra vocês. Obrigada. Pelé já foi. Caramba! Pelé, foi isso que eu vi pra quem já jogou o minigolfo e você acertou a primeira logo de cara? Rapaz, que maravilha! Tacada do Irã. Vai ter que descer. Agora é a morango. Vamos lá. Nossa! Agora mais uma. Vamos lá. Será que vai? Quase. Quase. Agora é a vez do Irã. Ah! Não! Passou raspando. Aê! Bolinha no buraco. Com isso, o Irã, você pode subir, porque a sua próxima jogada é lá de cima. Opa! Muito bem. Agora o Irã já jogou. Vamos ver. Olha, jogou até aqui pertinho do buraco. Olá? Olá! Jeitoso! Muito bem! Esse é o minigolfo da nossa fazenda, valendo o Lampião do Poder. Boa! Garoto! Terceira bolinha. Com isso, você passa pra próxima etapa, Irã. Segunda bolinha dela no buraco, ela já vai subir pra tentar a terceira tacada. Eita, passou. Agora quem joga é o Irã. Tá no momento do pinball, na segunda etapa da nossa prova. Ele precisa dar uma tacada e fazer com que a bolinha caia na caixinha de acrílico. Não foi dessa vez. Ô, menina, mas foi muito perto. Irã, mais uma tacada pra você. Não foi? Foi. Foi, morango? Consegui. Muito bem. Então o seu lugar é aqui, do lado do Irã. Vamos lá, Belé. Boa, garoto! Não deu. Agora vamos lá pro Pelé. Nada tá resolvido por aqui, viu? Vamos lá. Vamos lá. O Irã bateu a bolinha dele aqui e já acertou a primeira bolinha no acrílico. Agora é a vez da morango. Vamos lá. E essa foi fraca. Essa foi por pouco, hein? Boa, garoto! O Irã avançou para a última etapa. Morango. Vamos lá tentar encaixar essa primeira no lugar certo. Vai. Não foi? Capricha nessa tacada, mulher. Tô muito ruim de buraco. Pelé tentando sair da primeira etapa. Ai, Pelé, foi com muita emoção. O Irã partiu pra terceira e última etapa. Ele vai tentar encaçapar e ele tenta... Aí, primeira. Irã, você já acertou no buraco de número um. O sinal sonoro que você ouviu significa que a porteira não abriu. Que o buraco está errado. Você só tem direito a duas tacadas se você não acertar no buraco. Ok. Certinho? É isso. Tá difícil. Tem que acertar mais uma bolinha só no buraco. No buraco, no bufa. A nossa prova de fogo aqui no Play Rural está na seguinte situação. Temos um peão em cada etapa. É uma prova com três etapas. O Pelé tá lá na rampa, na nossa primeira etapa. A Morango tá no pinball. A nossa segunda etapa, ela precisa acertar duas bolinhas na caixinha de acrílico. E o Irã está na porteira, na última etapa, porque ele precisa acertar no buraco certo e abrir essa porteira pra pegar o lampião. Agora, qual será o buraco certo? Você que tá em casa já sabe. É só ele acertar. Eu também já sei. Só falta o Irã saber. Vamos lá, então. Agora é a vez do Irã. Mais um toque jeitoso. Ele veio atrás da bola, saiu pra fora. Ui, mas passou raspando. Vamos lá. Quase, quase, quase. Você se saiu pra fora de novo. Ai, tá muito difícil. Aê, Pelé. Pelé passou pra segunda etapa, colou na Morango. Tá na hora ali. O negócio é acertar o buraco que abre a porteira. Vai passar de novo. Mais uma vez com força. Aí. Bolão. Bolão, garoto. Irã tentando a segunda. Para a bola. Bolinha. Para a bola. No buraco. Foi. Foi. Foi, garota. Muito bem. Tá tudo igual na segunda etapa. Ah, não foi. Pense num jogo gostoso esse, né? Ai, Irã. Muito bem. Morango passou pra terceira. Ah, foi forte demais essa. Foi forte demais, mas não saiu. Boira, você tem direito a mais uma tacada. Foi, 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 foi. Será? Não é esse buraco. Buraco errado de novo. Lá vai a Morango. Primeira tacada dela, pra fora. Nossa, bateu na parede, voltou, mas não encaixou onde tinha que encaixar. Ele já pegou a manha do ritmo aqui do negocinho. Ele pode dar mais uma tacada na sequência. Eu acho que ele abriu. Parabéns pra você. Maravilhoso. Parabéns, Irã. O colar é seu, pode colocar no seu pescoço. Pode levar esse lampião com você, trata ele com carinho. Laura, papai te ama, Laura, Nani. Pai, mãe, Lulu, tatá. É nosso. Pode voltar e comemorar, parabéns, Irã. Perdedores, não deu. Isso significa que vocês vão passar a semaninha com o colorado. Eu tinha esquecido desse detalhe, sabe? Então, eu tô percebendo que você já tá indo pra lá. Na hora de uma vez ir pra Baia, né? Mas ainda temos mais uma coisa pra assuntar aqui. Seguinte, cada um vai escolher um peão pra passar uns dias na Baia com vocês. Sim. Então vou começar com você, Morango. Quem você carrega pra Baia? Kerline. Kerline. E você, Pelé, você puxa quem? Eu vou levar a Pétala. Então teremos uma Baia. Kerline, Moranguinho, Pelé e Pétala. Tá bom. É isso. Muito boa sorte. Meu beijo. Valeu, gente. Beijo, Adriana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.